O governo lançou hoje novas estratégias para monitorar o desmatamento. Uma delas é o monitoramento ambiental dos biomas, que vai avaliar aspectos como cobertura vegetal, uso da terra e recuperação do solo. Também foi lançada uma segunda etapa do sistema DETER, que analisa o desmatamento em tempo real. Agora, a identificação das áreas degradadas será ainda mais específica. Nós estamos mostrando como é que saímos da Amazônia para o Cerrado, do Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga e Pampa, de tal maneira que você possa ter para todos os biomas do Brasil essa taxa de desmatamento, o monitoramento e os dados disponíveis como nós temos para a Amazônia. Além de cobertura, além de queimadas, a questão de fragmentação de florestas, tem várias dinâmicas específicas, são novos instrumentos tecnológicos que o Brasil passa a adotar.